O portal do Jota Acompanhando aqui o trabalho da Polícia Militar A gente sabe pouca informação Sobre essa ocorrência de agora, mas a gente vai Vamos aguardar ali a polícia fazer O seu trabalho de Tirar alguns elementos que foram Apreendidos aqui Em operação da Polícia Militar Pelo que a gente acompanha tem arma branca E tem entorpecentes Muito boa madrugada Para você que acompanha a nossa transmissão Nós acompanhamos uma operação Da Polícia Militar aqui no município De Itacoatiara que culminou aqui Com a prisão de um elemento Acredito que seja um Não sei se tem mais de um ali no Camburão da Polícia Militar, mas a informação é que Com esse elemento foi encontrado Entorpecentes, também uma quantia em dinheiro Além de uma arma branca Para você que chegou na nossa Transmissão, eu peço que você deixe o seu comentário Também compartilhe aí A nossa transmissão Pessoal, nós vamos aguardar a Polícia Militar Fazer o seu trabalho ali, para a gente chegar ali Com o comandante dessa operação Olha, nós vimos alguns objetos que o Policial Militar acabou Apreendendo com esse elemento Apreendendo com esse elemento Correta 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 Tu entendeu? Porque a responsável está aí E eu não quero que o seu ojo Ok? Correta Bota a mão no outro Vai caber Bota a mão no outro Vai caber Vai tomando Bota a mão no outro Vai caber Estou ouvindo, entendeu? Estando na delegacia Dois elementos que estavam Com dinheiro Eu não sei se tem entorpecente A gente vai confirmar com O sargento da Polícia Militar Se tem entorpecente também Ou se somente arma branca E dinheiro Com esses infratores A Polícia Militar traz aqui a delegacia E apresenta Aqui mais uma ocorrência Pessoal, a gente vai tomar informação No local da ocorrência A segunda informação Seria no conjunto mutirão A gente vai só confirmar Essa informação Que nós temos De forma preliminar Esses dois elementos Foram apreendidos Ali com dinheiro Possivelmente entorpecente A gente não tem como confirmar E um teçado A gente acompanha aqui Que eles estavam com um teçado Você vai acompanhando Sobre a mesa É verdade Obrigado pelo comentário De vocês aí O Wanderson França Também A Miriam Jéssica Tem uma trouxinha ali De entorpecente Pelo que nós acompanhamos Que estava Com um desses elementos E o policial Agora o sargento Acabou de apresentar Aqui Na delegacia Já vai fotografar E registrar Além do Do termo Que a Polícia Militar faz De apresentação Aqui Junto A delegacia de polícia Esses dois já foram Pelo que eu acompanhei Já foram trancados Já foram levados Ali para dentro Da cela A Polícia Militar Vai aqui Registrando Essa ocorrência Aqui no nosso município Olha só pessoal A gente Acompanhou aqui A apreensão De uma arma branca Também uma quantidade Em dinheiro Que estava Com esses elementos E também Uma Uma trouxinha De entorpecente Que a Polícia Militar Acabou prendendo Com esses elementos O Portal do Jota Vai ao vivo Transmitindo E trazendo Todas essas Informações Para vocês Aguardamos a Polícia Militar Concluir A apresentação Para tentar Passar informações Para a gente Sobre Essa ocorrência Mais essa ocorrência Aqui no município De Itacoatiara Os dois elementos Estavam portando Essa arma Essa quantidade Em dinheiro E alguns objetos Também que nós Acompanhamos Não sabemos Ali ainda De que se trata Mas nós Acompanhamos Aqui toda E o Portal do Jota Vai transmitindo Para você Miriam Jéssica Boa madrugada Glória Também comenta comigo É Glória A Polícia Militar Está na rua Exatamente Para tirar de circulação Esses malfeitores E também Para dar segurança Para toda a sociedade Itacoatiarense Quem chegou agora Na transmissão Muito boa noite Você pode também Compartilhar O nosso material Nós vamos apresentando Nós vamos acompanhando A apresentação De dois elementos Dois infratores Acusados aqui Suspeitos Que estavam Com arma branca Drogas E dinheiro E outros objetos Que nós acompanhamos Sobre a mesa Pessoal Para você Que continua Na nossa transmissão Nós vamos Nós vamos Transmitindo para vocês Aqui Mais uma ocorrência No município De Itacoatiara A gente vai aguardar Ali a autoridade policial Para a gente tomar Informação Exatamente De que se trata Essa ocorrência Enquanto A polícia militar Conclui o serviço De apresentação Desses dois elementos E ter esse material E ter esse material A gente acompanha A gente acompanha aqui A viatura da polícia Ainda aberta De sábado De que eles teriam A transmissão Nós vamos acompanhar E conversar E conversar com a polícia militar Esses elementos infratores Mas no momento De refratores Aqui na delegacia Estamos aqui no canto de casa Acompanhando você Obrigado Mila Milan Obrigado Por acompanhar Compartilha aí A nossa live Para outras pessoas Acompanharem também Enquanto a gente aguarda A polícia militar Para vocês Sobre a mesa O facão Que foi apreendido Também Olha só Uma quantidade Em dinheiro Que foi apreendida Também Um facão E uma trouxinha De entorpecente Que foi apreendido Com esses elementos Que possivelmente Planejavam Algum delito E foram interceptados Pela polícia militar No momento em que A polícia Os abordou E acabou Logrando êxito Em mais uma Apreensão E tirando De circulação Possíveis Malfeitores Aqui do nosso Município A Rose Carvalho Boa noite Para você Já está Assistindo aqui De Manaus Obrigado Pela audiência Rose Pessoal A gente vai acompanhando A polícia Apresentando Vamos agora Pegar as informações E os detalhes Ver se a polícia Militar Passa para a gente Sobre essa ocorrência Aqui no nosso município Mas para você Que acompanha A gente São exatamente Uma hora E vinte e cinco Minutos Deste sábado A madrugada Deste sábado Já Aqui no município De Itacoatiara E nós acompanhamos Aqui Uma ocorrência Sendo registrada No DIP De Itacoatiara Pela guarnição Da polícia militar Que está De serviço Hoje Nas ruas De Itacoatiara Tirando de circulação Possíveis Malfeitores Isa Morena Sou do Rio de Janeiro Obrigado Isa Morena Obrigado pela audiência De vocês Que acompanham Sempre A nossa Programação Obrigado Por comentar Por compartilhar E também Por curtir A nossa Transmissão Pessoal Acompanhamos Então aqui O momento Em que eles Que o termo É preenchido Aqui pelo profissional Pelo policial militar O agente do estado Agente de segurança Do estado Do Amazonas Aqui na cidade De Itacoatiara A equipe Que estava em patrulha Aqui no município De Itacoatiara Acabou se deparando Com esses dois elementos Em atitude suspeita Pelo que a gente Acompanha E acabou Os apreendendo Encontraram Com eles Aí Encontraram Com eles Aqui Uma arma Branca Um facão Também Uma trouxinha De entorpecente E uma Quantidade Em dinheiro Pessoal Pessoal Antes da gente Conversar ali Com o sargento Eu quero Agradecer Os nossos Apoiadores Que é mais Delivery Empório Do Tereré Também Arlesson Plus Além de Drogaria 24 horas Drogaria popular Baratão Dos remédios Universo Da construção E Grupo TM Energia Solar Os apoiadores Aqui do nosso Trabalho Do nosso portal E a gente Continua aqui Na delegacia Aguardando Para pegar mais detalhes De toda Essa Operação De toda De toda Essa ação Da Polícia Militar Aqui no nosso Município Nós estamos De plantão Nesta madrugada De sábado Para deixar A população De Itacoatiara Muito bem informada De todos os fatos E acontecimentos Aqui do nosso Município Pessoal Os dois elementos Foram apreendidos Com o facão Uma quantidade Em dinheiro E também Uma trouxinha De entorpecente Essas informações Preliminares Que nós temos De mais uma ocorrência Aqui no nosso Município No município De Itacoatiara Em uma ação Aí A Polícia Militar Acabou se deparando Com esses dois Elementos E em abordagem Acabaram encontrando Esses objetos Com os mesmos Para você que continua Na nossa transmissão Muito boa madrugada Pessoal Continua compartilhando Comentando A nossa live A gente está trabalhando Aqui nesta madrugada De sábado Para deixar A população De Itacoatiara E também De outros municípios As pessoas Do Rio de Janeiro Que acompanham A gente Da capital Do estado Do Amazonas Manaus E também De outros municípios Que sempre nos dão A honra Da audiência A gente agradece A audiência De vocês E vamos informando Vocês sobre Todas as ocorrências Nesta madrugada Aqui no nosso Município Então pessoal Vamos acompanhando Mais uma ocorrência Sendo registrada No DIP Do município De Itacoatiara A apresentação De dois elementos Suspeitos Possíveis infratores Que estavam Nas ruas De Itacoatiara E foram interceptados Pela polícia militar O número Da polícia militar O número Da ronda Não sei Eu vou tomar Informação Daqui a pouco Eu tenho Um contato Aqui que seria Do segundo batalhão De polícia militar Que atende Em linha direta Não sei Se a ronda Que está Fazendo a patrulha Eles tem um telefone De linha direta Mas eu acredito Que através Do segundo batalhão Você pode Entrar em contato Com o segundo batalhão Que eles com certeza Passam a informação Passa o rádio Para as viaturas Que estão Em rondas Ostensivas Ok Obrigado pelo teu Comentário Mel que lemos Boa noite Brian Boa noite Está assistindo De Presidente Figueiredo Obrigado pela audiência Pessoal que acompanha A gente De outros municípios Do estado Do Amazonas E também De outros municípios De outros estados Que sempre acompanham A programação Aqui do portal A gente agradece A audiência De vocês Estamos acompanhando Aqui Brian Uma ocorrência Onde a polícia militar Tirou de circulação Dois elementos Que estavam portando Uma arma branca Um facão Uma trouxinha De entorpecente E também Uma quantidade Em dinheiro Pessoal Boa noite Eclícia Correia A todos que estão Chegando na nossa Transmissão Você pode deixar A sua curtida E também Compartilhar A nossa transmissão Para que outras pessoas Acompanhem Todas as ocorrências Aqui do nosso município Muito boa madrugada Para você que continua Na nossa transmissão E você que está chegando Agora também Eu volto a dizer Para vocês A polícia militar Em patrulhamento Na cidade de Itacoatiara Observou Possivelmente Esses dois suspeitos Acabou Os abordando E lograram Êxito Na prisão Desses dois elementos Que portavam Uma arma branca Uma quantidade Em dinheiro Também Uma trouxinha De entorpecente Sob poder Desses elementos Eles acabaram Sendo detidos Pela guarnição Da polícia militar Do segundo batalhão E foram conduzidos Aqui para O DIP De Itacoatiara Gestão sob poder Da delegacia De polícia Então pessoal Muito boa madrugada Para você que continua Na nossa transmissão Nós vamos apresentando Aqui através Do portal do Jota As ocorrências Aqui no nosso município Nesta madrugada No momento Em que a polícia militar Em uma ação Acabou tirando De circulação Dois elementos Nós estamos ainda Aqui no DIP Pessoal Para aguardar Para pegar informações E mais detalhes Sobre essa ocorrência Desta madrugada São exatamente agora Uma hora e trinta E três minutos No meu relógio Nesta madrugada De sábado Onde as ocorrências Vão sendo registradas Aqui na delegacia E nós vamos apresentando Nós vamos Retransmitindo Para vocês Aqui tudo Através Do nosso portal Olá para você Que continua Na nossa transmissão Nós vamos Acompanhar E aguardar Aqui o momento Em que a polícia militar Conclui O serviço De apresentação Desses dois elementos Em fratores Supostamente em fratores Aqui no nosso município E a gente vai trazer As informações Para vocês Aqui Os detalhes Dessa ocorrência Tá, ok Pessoal O seguidor Que comentou Conosco aqui A gente vai estar Passando a informação Para vocês A gente já tem Pessoal O telefone Que você entra em contato Com a polícia militar Do município de Itacoatiara É 992-63-67-64 9263-67-64 Vou repetir Compassadamente Para você notar O número Da linha direta Do 2º Batalhão De Polícia Militar Para acionar A Polícia Militar É 992-63-67-64 Ok pessoal Esse número aí Deixa eu ver Quem foi que pediu De mim aqui O Mel Que lemos Pediu aqui O contato Da Polícia Militar E eu vou passar E eu vou passar Mais uma vez 992-63-67-64 9263-67-64 Você vai entrar Em contato aí Com a linha direta Com o 2º Batalhão Lá com a central Ali do 2º Batalhão Para acionar Para acionar A Polícia Militar Através desse contato Ok pessoal Você conseguiu notar aí Direitinho Mel que lemos O Mel que lemos Estava comigo Na transmissão E acabou pedindo O contato aqui Da Polícia Militar Nós trouxemos Para vocês Vou falar aqui Com o Sargento Ver se ele passa Para a gente Informação Sargento Boa noite Pode trazer Informação Para a gente Sobre essa ocorrência Apresentando aqui Uma quantidade De dinheiro Também A trouxinha E uma arma Branca Sargento Boa noite Diante dessa ocorrência O que o senhor pode trazer Aqui para a gente Sobre essa ocorrência Foram dois elementos Que foram apreendidos A gente acompanhou aqui A Polícia Militar Em uma ação Sargento De que que se trata Essa ocorrência Qual foi o local Da ocorrência E o que que Esses infratores Estavam fazendo Aí nas ruas Em primeiro lugar Bom dia Nós estamos na madrugada Já do dia 16 No sábado A guarnição Pertecente ao Segundo Batalhão De Polícia Militar Do Amazonas No qual tem A sua missão De preservar A ordem pública E o meio ambiente No estado do Amazonas Mediante o policiamento Ostensivo De excelência Nós temos Como comandante O Tenente Coronel Ed César E hoje nós Estamos na rua Até amanhã E no nosso Policiamento Ostensivo Preventivo Nós Deparamos com dois elementos Em atitude suspeita Na rua Borba No qual Efectuamos a abordagem Foi verificado Que um deles Portava uma arma branca Tipo facão Possivelmente iria um Teto a roubo Pela cidade Porque É isso que acontece Com elementos Que Andam com arma branca E um outro Portava um Atroxia De entorpecente Possivelmente Sendo uma pedra De óxido Diante da materialidade Delituosa Foi dado Voz de prisão Os elementos Foram conduzidos Com a sua integridade Física e moral Preservada Até a delegacia Para os procedimentos Cabíveis Portanto Foi na rua Borba No qual bairro É essa agenda Entre o Santo Antônio E o Arul de Costa Bem próximo da feira Próxima feira Do Santo Antônio Ali né Positivo Mas valendo destacar Que nós Nos deparamos com ele Ali no início da borba Ali próximo do Crepe E nós tivemos Essa Nós tivemos Essa Visualizamos eles E verificamos Que eles estavam Em atitude suspeita Na verdade Tivemos tirocínio Porque eles passaram Rápido por nós E nós Resolvemos Abordá-los E conseguimos Exodar nessa situação Destino deles Já foram apresentados Aqui Vão ficar Sob o poder da justiça Positivo Foi apresentado Apresentado Primeiro a autoridade policial Que é o delegado Não ele vai Ter que ele vai Fazer os procedimentos Cabíveis aí Nessa situação Sociedade Pergunta aqui nos comentários O contato Da polícia Militar Eles querem Um contato direto Com a polícia E você pode Passar aí Sargento Esse contato Que o pessoal Pode entrar em contato Com o batalhão Para acionar a viatura Positivo Positivo O contato O contato do batalhão Do segundo batalhão É o 92-63-67-64 92-63-67-64 24 horas Obrigado Um bom trabalho Muito obrigado Olha só A polícia militar Apresentou Então nós pegamos detalhes Em informação preliminar Achávamos que seria No mutirão Mas não Foi entre o bairro Araújo Costa E bairro Santo Antônio Que esses dois elementos Foram avistados Em atitudes suspeitas Pela polícia militar E acabaram Sendo interceptados E no momento Em que eles foram interceptados A polícia acabou Pegando com eles Uma arma branca Um teçado Um facão Também uma trouxinha De entorpecente Que possivelmente Possivelmente seja Pedra de Ox E também uma quantidade Em dinheiro Os dois foram Flagranteados E trazidos aqui Para a delegacia De polícia Apresentados aqui Estão sob o poder Do delegado Muito obrigado Aqui o Mel Que lembra Está dizendo Muito obrigado Meu caro Preciso muito Desse contato Trabalho como Frentista à noite Aqui na orla Acontece de tudo Durante o decorrer Da noite Está certo Então pessoal Vou agradecer A audiência De vocês Está aqui Foi deixado Para vocês O contato Da polícia militar E a polícia militar Está na rua Exatamente Para dar mais Segurança Para a população E tirar de circulação Esses malfeitores Dois foram apresentados Dois foram apresentados aqui E já seguem aqui Sob o poder da delegacia Nós estamos trabalhando Nesta madrugada Para deixar a população E também os nossos seguidores De outros municípios Muito bem informados Sobre todos os fatos Acontecimentos Da nossa cidade Ok pessoal É o Portal do Jota A notícia Em sua mão Tenham todos Uma boa madrugada E um bom descanso